Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só o que a gente vai aprender a fazer no vídeo de hoje, gente! Que coisa mais linda! Esse aqui eu fiz um parzinho e esse aqui eu fiz na faixinha pra mostrar pra vocês. E olha só que lindo que eles ficam, tá? Então, eu vou medir aqui pra vocês quantos centímetros esse lacinho fica. Gente, ele vai ficar com seis e meio, tá? Ó, seis centímetros e meio. Eu tô fazendo só com uma fita, mas você pode fazer ele com fita dupla, tá? Então, aqui já enrolei minha faixinha e vamos pra medida. Pra gente fazer a base, a gente vai precisar de vinte e dois centímetros. Por quê? Porque eu achei que com vinte centímetros eu fiz, ó, ficou muito escondidinho, tá? Então, a gente vai fazer com vinte... com vinte e dois a base, tá? E pra fazer o lacinho de cima, a gente vai usar dezoito centímetros, tá? Ó, fita número cinco, tá bom? Ó, fita número cinco. Então, vamos lá. Vamos começar pelo lacinho, tá? Então, você vai pegar a sua fita, você vai marcar o meio. Pode marcar com risqueiro, tá? Marca aqui essas duas fitas no meio. E agora, a gente vai começar, tá? Tem lado esquerdo e lado direito. Então, você vai pegar a sua fita assim, ó, o lado direito, vai vir por cima do esquerdo. Você vem aqui, ó. Gente, eu vou queimar, porque eu não quero... Eu tenho preguiça de mexer com o alfinete, tá? Mas, qualquer coisa, você alfineta aqui, ó. Então, fez isso aqui, ficou assim, né? Agora, você vai virar ele, ó, pra cá, tá vendo? Esse lado aqui, ó, a gente vai entrar com ele no meio. Então, você dobra pra cá, ó, segura aqui. Tá vendo, ó? Aí, você vai entrar com ele por baixo. Ó, vai pegar a pontinha que saiu aqui atrás e vai colocá-la aqui, ó, em cima da nossa marcação, tá? Entenderam? O biquinho vai ficar em cima da marcação. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos virar ele, porque o lado que a gente vai alinhavar é esse aqui, ó. Então, você olha bem a marcação. Se tá aqui no meio do biquinho de baixo, tá? Ó, tá vendo? Ficando assim. Agora, o que você vai fazer, ó? Faz isso aqui, empurra a fitinha pra cima, ó. Tá? E agora, a gente vai alinhavar. Ó, vamos alinhavar. Então, vai ser seis pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Tá vendo? Seis pontinhos, ó. Ficando desse jeito aqui. Puxa aqui e deixa ele aqui no cantinho, tá? E agora, vamos pra outra parte. Agora, o lado esquerdo vai vir por cima do direito, tá? Sela bem aqui. Queima bem a pontinha. Ou alfineta do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vai fazer a mesma coisa. Vai virar ele aqui, ó. Vai empurrar a pontinha, ó. Empurra aqui dentro, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Você vai... Ó, aqui você vem, ó. Tá vendo? E joga ela aqui em cima, tá? Bem no meio. Bem no meio. Aí, você vai virar, ó. Vai ver se tá no meio certinho. O biquinho com a marcação, tá vendo? Vem aqui, ó. Empurra a fita pra cima, tá bom? Ó. E agora, a gente vai alinhavar, tá? Então, você vem aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tá vendo? Cinco. E... Seis, tá? Ó. Seis pontinhas. Gente, eu sou canhota. Então, claro que eu vou começar daqui. Mas, se você for desse, normal, tá? Vai fazer certinho as duas partes. Mas, daí, você começa com o lado direito primeiro, tá? E, daí, você vai alinhavar pra cá. Mas, é a mesma coisa. Ó. Então, a gente vai alinhavar aqui, ó. Agora. Certo era tentar deixar assim, ó. Mas, não fica, né? Então, vamos. Vamos franzir aqui. Depois, a gente arruma isso aqui. Ó. Vai dando uma ajeitadinha nele. Até ele ficar arrumadinho, tá? Depois, a gente vai ajeitar esse meio aqui. Ó. É só essa parte, gente. Que é a mais chatinha. É na hora de ajeitar o lacinho, tá? Tá vendo? Agora, a gente vem aqui, ó. E vamos ajeitar... Ajeitar... Ele aqui. É como eu disse, gente. Essa é a parte... É a parte mais chatinha desse lacinho. É a hora de você ajeitar ele aqui, tá? Que susto, gente. Um monte de pardal passando aqui. Ó, gente. Então, você vai ajeitando ele até ele ficar assim, tá? Ó. É a partezinha mais chatinha. É a hora de ajeitar ele aqui, tá? E agora, gente... Eu vou fazer a minha base, tá? Que é só você pegar... Deixa eu arrumar esse zoom aqui. Ó. Que é só você jogar uma parte pra lá e a outra pra cá, tá bom? Tá vendo? Você só vai pegar seu lacinho e vai fazer isso aqui, ó. Tá? E eu vou deixar, gente, coisa de meio centímetro passando, tá? E aqui, o que que você pode fazer pra você achar o meio? Pode colocar um biquinho de pata aqui, ó. Tá? E vem aqui, ó. Pra você achar o meio certinho, tá? Pra você alinhavar. Então, vamos alinhavar. Vão ser oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Oito pontinhos. Parece que tá ficando escuro, gente. Ó, oito pontos. Ó, não quero que ele fique aberto. Eu quero que ele fique um pouco fechado. Então, eu só venho aqui, ó. E forço ele aqui um pouquinho, tá? Essa ponta também eu vou tirar bastante dela, porque eu não quero que ela fique pontuda. Na verdade, eu nem queria que essa base tivesse passado muito, assim, ó. Eu deveria ter ficado menor. É porque, gente, eu gosto da base, pra ela estruturar esse lacinho, sabe? Pra ele não ficar sem nada. Só que eu não gostei dela muito grande, assim, não. Devei ter feito ela com, é... Com 21 mesmo. Ai, gente, não gostei, não. Pera aí que eu vou diminuir essa base, tá? Ó, gente. Vou fazer ela com 21, tá? Ó, 21 centímetros, tá? Ai, não gostei, gente. Vou estragar o laço, né? Não. Vamos fazer de novo. Não tem perigo, não. Então, a mesma coisa, tá? Você vem aqui, ó. Ai, gente, o tempo fica nublando, ó. Como é que escurece o vídeo. Ô, misericórdia. Ó, daí... É a mesma coisa, tá? Joga pra lá e joga pra cá. E vou deixar só uma pontinha, porque eu não gosto da ponta grande também, tá? Então, ele vai ficar assim. Deixa eu dar uma medida aqui. Vou deixar a coisa de meio centímetro passando, tá? Ó, meio centímetro de cada lado. Então, eu venho aqui, só vou achar o meu meio. Ó, só como é que escureceu. Se vocês verem a gambiarra que eu faço, gente, pra gravar vídeo, vocês não têm noção. É uma luz de cima da minha cabeça. É um trocinho aqui pequenininho, ó. Só que ele é muito pequeno, então não clareia muito bem. Vou ter que comprar outro. E eu fico meio perto da luz do dia aqui, mas... Tá bom hoje. Ó, então... Aqui eu vou alinhavar, tá? De novo, quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E é assim mesmo, gente. Não gostou? Vai e faz de novo, tá? Tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou dar uma puxadinha aqui. E vou posicionar ele aqui, ó. Aí, agora sim, gente, ó. Eu queria só uma pontinha passando, tá vendo? Meu Deus, que escuridão. Pera aí. Ó, tá vendo? Eu queria só a pontinha mesmo passando. Nada de... De trem exagerado, tá? Pra quem gosta de ponta grande, vai cortar aqui no cantinho, tá, ó. Mas, como eu não gosto da pontona grande, eu vou cortar mais... Mais rente aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 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 Ó, agora sim, gente. Vamos passar aqui a colinha e vamos colocar na nossa meia, tá? A hora de posicionar a meia no laço, gente, tente posicionar a meia no meio, tá, do laço. Nem mais pra cima e nem mais pra baixo, tá? Tenta posicionar assim, ó. Deixa eu pegar a minha fitinha aqui de acabamento. E agora, a gente vai passar aqui. Ó, então, você vai colocando a sua fitinha e você já vai arrumando o seu lacinho, tá? Ó, vai puxando aqui as fitinhas todas, tá? Pra não deixar bagunçado. Eu vou terminar por cima, pessoal, porque eu vou colocar o meu acabamento aqui em cima, tá? Mas, se você não for pôr nada, você termina por baixo, tá? Ó, aqui você dá uma puxadinha. Se você vê que ficou... Que você vê que você passou a fitinha torto, ó. Só vem aqui e ajeita, tá vendo? Ó, cuidado com cola, tá? Pegar nas beiradinhas aí. E agora, eu vou colocar a minha fitinha de acabamento por cima e já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, então, ó, eu voltei, tá? Com o meu lacinho pronto, ó. Passei aqui meu acabamento. E olha só, gente, que coisa mais linda. Ah, agora o vinte clareou, agora terminou. Olha só, gente, que coisa mais linda que ele ficou, tá? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? E comente aí, gente. Lembrando que eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu sempre deixo o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.